Alô, galera! Aqui quem fala é a Dd Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E para aquele combo de a gente gosta, sim, Brasil, para! Bora começar com o Tim Mãe de Tóis, que começou com o seu lindo cabelo, só que não, gente. A mulher detonou o cabelo, está horrível, horroroso, só dois fiapos na cabeça, diz ela que está na dúvida. Não sabe se continua lisa ou se volta para o cacheado. Se tu continua lisa, tu vai ficar careca, porque cabelo mesmo não tem rabo de cavalo, dois fiapos. Que vergonha, hein? Passada e engomada. Tinha um cabelo tão bonitinho, né, gente? Pois é, né? Pensa que é só alisar, tem que cuidar, fia, tem que cuidar. Acho lindo o cabelo liso, mas cuidado, gente. Um cabelo lindo que eu acho aqui é o da Bruna Diniz. Pense no cabelo bonito, mas ela cuida bastante também, né? Aí o povo pensa que é só alisar o cabelo e não cuida, fica só três fiapinhos igual o da Di. Três não, dois, gente. Pois é, passada. Porque ali dá para contar quantos filhos de cabelo tem, gente. E o vídeo da Di foi esse, falando do cabelo e indo na feira. Deixou as crianças com certeza com a mãinha. E foi com o filho mais velho dela, o Nielzinho, né, gente? Que pense num homem, igual a gente fala, abestado lá no Nordeste. Abestado, songa, monga, atrás da mulher, gente. Passada e engomada. Um homem parece uma criança, parece meus filhos quando saem comigo. Os filhos adolescentes só pensam em comer, gente. Fica atrás de mim só pensando em comer. É um come aqui, um come ali. É Nielzinho. Só serve para comer atrás da mulher. Porque eu não deixei em casa também. Ela foi sozinha, já que é ela que está pagando, né? Ah, não. Foi carregar essa cola, né? E comprar o estilido dele. Quando fala em pipoca, menina, foi na feira, comprou o estilido da None. Só não comprou mais porque não tinha. Porque ela disse que gosta de comprar de muito. Porque não gosta de ficar voltando nessa idade. Mas gosto todo dia de ir na cidade comprando mais da None, fia. Me engano é que eu gosto. E o Nielzinho, abestado, atrás da mulher. Gente, passa a descer. Eu não trabalho não, senhor amado. Como consegue viver assim? Ah, não, fia. Se é para o meu marido ser mais um filho meu. Não, não, não. Quero não. Prefiro só mais filho mesmo. E tá tudo certo, tudo ok. Ah, não. Mais um nas minhas costas. Deus, é mais. Eu, hein. E o vídeo só foi isso, gente. Mostrando os fiapos de cabelo. O Nielzinho atrás dela igual um abestado. E mostrando as compras, né. Parece que vai abrir uma barraca com tantos estilidos, gente. Não sei o que esse povo tem na mente. Passada e engomada. E bora partir também para o vídeo de Oxente Aninha. Que sim, gente. A Aninha, os dois últimos vídeos, já está mais preservando o baby. Muitas inscritas ali lá nos comentários para não mostrar muito o baby. Depois que aquela pessoa desalmada colocou aquele comentário lá sobre o menino. Gente, Deus é mais, viu. Passada. A Aninha, nos últimos tempos, não está mostrando muito o bebê. Pode ser por causa disso? Pode ser. Mas pode ser coincidência? Também pode, não é mesmo? Então, gente. O vídeo da Aninha também não teve nada demais, não, viu. Foi ela mostrando lá as irmãs fazendo a garapa. Que aqui a gente conhece como caldo de cana, né. A Lucilda lá raspando e a Diva batendo lá a cana para passar na engenhoca do painho, né, gente. Mas o que chamou a atenção na hora que eles começam, né, a passar a cana lá. O Kaique mete-lhe a mão na terra. É, gente. A gente esfrega a mão lá na terra, bem esfregadinha. A terra de totô, xixi de cachorro, de gato, de galinha. E vai meter a mão se intrometendo lá na cana, gente. Uma coisa que eu tenho um nervoso. É criança se metendo em coisa de adulto, gente. Passada, se intrometendo lá, metendo a mão cheia de terra, né. Porque é o tempero especial das hoxas, né, gente. Não deve nem tomar remédio de verme. Passada e engomada. Pois é, gente. Garapinha com toque especial de areia, terra de titi, totô cheio de verme. Não é, gente? Pois é, né. E foi lá todo mundo tomar garapinha com tempero especial de verme, bactéria e tudo mais, né, gente. E as mulheres botaram a mão na obra porque os homens não estavam lá. Paiinho provavelmente estava fazendo a obra da Lula na cidade. Se isso também, Nialzinho não pode nem contar. Porque Nialzinho é guarda-costas da mulher. Onde a mulher está, o homem está atrás. Já que a Dina não estava lá, Nialzinho também não estava, né. Passada e engomada, gente. É babado, viu? É babado essas hoxas. Eu fico de cara. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Mua. Mua.